Babuseiras de Gustavo Vieira Porquê que uma pessoa tem de ser politicamente correta, se nem os políticos são corretos? Também posso prescrever o pagamento do IRS, da Segurança Social e do IMI, ou tenho de ser banqueiro para o fazer. Os políticos têm a mania de estenderem o seu discurso repetindo o início da frase. Principalmente quando estão a descrever coisas que querem melhorar para dar mais ênfase. Por exemplo, eles poderiam ter este discurso. O nosso partido promete a todos os portugueses e a todas as portuguesas o aumento do salário mínimo, a diminuição dos impostos, a melhoria no Serviço Nacional de Saúde, o apoio aos reformados e pensionistas, a diminuição do desemprego e a melhoria nos transportes públicos. Mas não. Isto para eles é muito curto. Em vez disso, para dar ainda mais ênfase, como eu disse, estenderem o discurso, eles dizem assim. O nosso partido promete a todos os portugueses e a todas as portuguesas o aumento do salário mínimo. O nosso partido promete a todos os portugueses e a todas as portuguesas a diminuição dos impostos. O nosso partido promete a todos os portugueses e a todas as portuguesas a melhoria no Serviço Nacional de Saúde. O nosso partido promete a todos os portugueses e a todas as portuguesas o aumento aos reformados e pensionistas. O nosso partido promete a todos os portugueses e a todas as portuguesas a diminuição do desemprego. O nosso partido promete a todos os portugueses e a todas as... Já percebi! Diz isso de uma vez só, pá! E quando eles querem aplausos, basta gritar. O povo nem está a perceber o que o político está a dizer. Mas se ele estiver a gritar, é porque é algo que concordam. Por exemplo, um político poderia dizer assim. Para o ano prometemos que não vamos fazer nada para melhorar Portugal. Ninguém se vai manifestar. Mas se ele disser... Para o ano prometemos que não vamos fazer nada para melhorar Portugal! E agora num restaurante. Bem-vindo ao nosso restaurante. Obrigado. O que tem hoje para almoçar? Olhe, está aqui a emenda. É só escolher. É livre de pedir o que quiser. Mas só tem aqui dois pratos. Cocó Rijo e Cocomol. Sim, são esses os pratos. Mas... Cocó? Eu não quero isso. Que nojo! Pois, mas é o que temos. Mas não há mais coisas além de Cocó. Não, só há Cocó mesmo. E só há dois pratos de Cocó. Só. Havia mais, mas só estes tiveram o privilégio de aparecer no menu. Então, mas onde é que está a tal liberdade para eu escolher o que quiser? Então, está aqui. Eu não estou a obrigá-lo a escolher um prato à força. Estou a dar toda a liberdade para escolher o que quiser. Entre esses dois pratos. E é assim que funcionam as eleições políticas. Se for a independência, vai ser para os vários neles. E assim que colors se concentragos ou naturalmente. Então, eu vou falar war aí. Eu vou falar. Não sei. A CIDADE NO BRASIL